O desapego é uma proposta de vida. Viver apegado ao que se tem, a quem se tem, ao cargo que assumiu, ao sucesso que alcançou, pode ser um grande obstáculo à nossa evolução espiritual. Este é um ponto nevrálgico do evangelho de hoje. O cristianismo só é possível na experiência do desapego, da assese que nos educa. Jesus sempre sugeriu aos discípulos o desapego emocional e material. Uma contradição a muitos discursos que se dizem cristãos, pois motivam o contrário. Podemos ter. Não é nenhum problema desfrutar do resultado honesto de nosso trabalho. Mas o cristão precisa saber ter. Ter, mas não ser propriedade daquilo que se tem. Ter para dividir, ajudar, não para acumular. O verdadeiro cristão nunca poderá ser prisioneiro do dinheiro, do sucesso e do poder. O apego a cargos, funções, é um obstáculo à vida cristã. O poder que nos foi confiado deve ser compreendido como um serviço. Nós o exercemos para que ele nos ajude a ajudar, mas sem a ele nos apegar. Precisamos ficar atentos às nossas motivações. Ao mínimo sinal de que o que temos está nos tendo, de que o que servimos está nos servindo, invertendo a ordem da decisão, está na hora de perder, abrir mão, cortar na carne, para que nossas conquistas não se tornem o motivo de nossa condenação.